A lei, trabalho de educação física do sexto ano, fazer pipa soltar pipa. Aqui no estacionamento de ônibus da UEL, atrás do R.U., restaurante universitário. Pronto, soltou. Diz que tá feio o saquinho que amarrei do lado pra equilibrar, mas pelo menos parou de rodar. Tchau, tchau. ali o centro de Londrina, lá pra lá, ali o centro de educação física, centro de ciências humanas e letras. A CIDADE NO BRASIL Veio até passarinho perto da pipa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Soltando pinta Três e meia da tarde, dia nublado. Temperatura trinta e poucos graus, trinta e um, trinta e dois. Tô achando que tem borrachudo aqui. Não trouxe repelente, não trouxe protetor solar, só trouxe a pipa. Agora o Gabriel soltando a pipa. A CIDADE NO BRASIL Será que já foi uns 200 metros? Acho que já deu 200 metros. Acho que já deu 200 metros. A CIDADE NO BRASIL